Música Tá gravando, sai daí Márcio Oi meninas De novo, Márcio apareceu Oi meninas E meninos Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer o desafio Boca de caçapa Ainda bem que eu tenho um cunhado e uma cunhada Que são dentistas, então pra mim conseguir isso aqui foi super Fácil e não custou porra Nenhuma, a gente vai colocar esse negócio aqui na boca E a gente vai tentar beber água A gente vai tentar beber suco no canudo Vamos tentar fazer bolinha de sabão Se de comprar bagulho de fazer bolinha de sabão Então eu improvisei com o negócio que eu tenho aqui Um abridor de garrafa da Coca Ae, a gente vai tomar sorvete E vamos comer chatos Agora vamos tentar colocar bagulho na boca Fé Tem que ajudar, gente Caralho, colocando Aí a louca é o que queira A louca é o que queira? A louca da garrafa é o que queira? Ah Que lindo Esse daqui é o Eduardo Esse daqui é o Ásio A gente vai começar Tentando beber água Eu tô lavando Eu tô lavando Ai que nojo Que dica Esse desafio Ai 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 Ó Não Ai Não Não Nossa Até já Ai 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 Gente Ai sway Show Ai Deixa erte Agora Grass e José Sim A gente vai tentar doar açúcar no canudo, tá? Rola. Então é o açúcar no canudo. Não dá. Não dá. Não dá. Olha, olha, olha. Olha aqui, olha aqui. Não sai nada. Ei, ei, ei. Você conseguiu? Consegui. Cala. Cala. O ar, o ar. É a minha garganta. A minha garganta. Nossa. Caraca, pô. Você tá? Você tá, olha. Eu olho já, gente. Que da jeito. Olha, a minha ex-salão. Ai, conseguiu. Conseguiu? Conseguiu. Não. Vai. Tá olhando, velho. Tá olhando. Eu sei. Gente, isso é ridículo. Vai. Vai, filho. Oi, pai, filho. Eu tô me concentrando. Vai, calma. Não vai, não vai. Deixa eu ligar. Não vai, não vai, não vai. É clorexetos. Gente, que não entra. Ai, que nojo. Ih, rá, cê liga. Olha a outra, não quer, tá? Olha aqui. Olha a outra, não quer, tá? Pronto, eu já tô. Ó. Eu não consegui. Eu não gastei desse desafio. Eu tenho que tirar. Tem muito ruim. Eu tô querendo tirar, não consegui rodilota. É desarr... Vai, irmã. Vai, senha, vai, senha. Vai, senha. Lá, já. Ai. Gente, caiu tudo pra cima do meu pé. Tá machucada a minha boca? Não. Tá doendo muito. Saô, crá, crá. Saô, crá, crá. Não deixe os caíros do saco rolar. Saô, crá, crá. Saô, crá, crá. Não deixe os caíros do saco de ré. Saô, crá, crá. Saô, crá, crá. Não deixe os caíros do saco. Agora, gente, o Bizarria tem uma sorvete. Não é qualquer sorvete. Então, a gente é muito rico. É logo eu e o Jerry. E aí o Jerry. Tem que encher a filé, hein? A gente ia... Ah, ainda ruim. Já ruim. Não, não. 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 Ai, gelário. Ai, ó. Tá gelado. Calma. Deixa cair. Deixa cair, cara. Eu não consigo. Já tirou o óculos. É muito pequeno. Isso aqui tá machucando. Que mais chance aí? Ai, gente. É muito difícil isso. É do jeito. É, viu? Ó, ó. 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 Gente, pra mim não dá. Isso aqui dói demais, minha boca. Ai, Marcia, você tem o bocão da porra, Marcia. Pra você não tá fazendo nem costas. É como se você estivesse sem nada. Ai, tô mandando o cu desafio, idiota. Vou falar uma coisa. Vai todo mundo se fuderem. Mano, o meu pé tá babado. Eu não gostei dessa brincadeira. Eu tenho que andar por aqui. Vou finalizar essa porra. Gente, eu vou colocar esse bagulho só pra finalizar o vídeo. Mas isso aqui foi muito ruim pra mim. Eu não sei se minha boca é muito pequena. É, quer. Nossa, dói demais. Eu tô de olho, gente. Eu tô de olho, quer. Deixa isso. E eu não conseguia fechar a boca, cara. Deixa aqui, né? Então é isso, meninas e meninos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? Você nem ajuda com esse like e ajuda caralho. O que é isso? Beijo. Tchau. Ai, acho que vocês vão gravar a final. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.